Família, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para o segundo vídeo da série onde mostramos mensagens bíblicas para determinados grupos sociais e o primeiro vídeo desta série foi a mensagem bíblica aos gays e você pode assistir clicando aqui no card acima desde já contamos com seu like e compartilhamento segundo a enciclopédia britânica 14% da população mundial é composta por ateus e agnósticos no Brasil existe muita divergência no que tange a real porcentagem de ateus e agnósticos mas hoje acredita-se que os ateus e agnósticos representem aproximadamente 8% da população brasileira que é esmagadoramente cristã porque segundo dados recentes os cristãos representam 86,6% dos brasileiros é muito difícil ser ateu no Brasil ainda mais agora que os evangélicos apoiados pelo Estado tentam com todas as suas forças implantar um reino teocrático aqui na terra Brasílis mas o que diz a Bíblia sobre nós, ateus? diz o tolo em seu coração Deus não existe corromperam-se e cometeram-se injustiças detestáveis não há ninguém que faça o bem Salmo 53, versículo 1 versão NVI ou seja, nova versão internacional como vimos, segundo a Bíblia quem diz em seu coração Deus não existe ou seja, um ateu alguém que não acredita em Deus o tal é classificado como um tolo em outras traduções um insensato ou seja, alguém desprovido de racionalidade alguém desprovido de inteligência falando um português bem coloquial e compreensível alguém burro ou louco mas será que realmente nós, ateus somos insensatos tolos desprovidos de inteligência burros sabe por que você está usando este computador agora? porque um ateu que também era gay o britânico Alan Turing criou em 1936 a máquina de Turing que é considerada como um protótipo dos computadores modernos para você assistir a linda, comovente e até mesmo triste história de Turing você clica no card aqui acima e você será direcionado para o nosso outro canal então quer dizer que o famoso astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson é louco e burro por dizer que Deus não existe então quer dizer que o nosso renomado médico-oncologista Drauzio Varela é louco e burro por dizer que Deus não existe o Japão que tem uma população de 65% de ateus e a China que tem 61% de ateus entre os seus cidadãos figuram na lista do ranking do QI mundial em terceiro lugar empatados com a média altíssima do QI de sua população que é a média 105 mas quem é o primeiro país o protagonista do ranking do QI mundial quem figura no topo do ranking do QI mundial é Hong Kong país que tem entre os seus cidadãos 34% de ateus e Hong Kong protagoniza a lista do QI mundial com uma média altíssima de 108 enquanto isso o nosso Brasil país com a população esmagadoramente religiosa aparece apenas em 19º lugar na lista no ranking do QI mundial com a média 88 dessa forma os dados que ora revelamos corroboram com a tese do pesquisador britânico Richard Lamb que concluiu em 2008 que países com QI mais alto tem mais ateus em sua população vou falar em sensatez loucura falta de racionalidade vamos ver um vídeo receba agora receba agora muita glória muita glória muita glória É muita glória, 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 é muita glória Aí, olha aí o guerreiro, olha aí o guerreiro Vem conosco lutar No vídeo que acabamos de ver, não são ateus dançando e rodando como loucos neste culto de mistério Mas são evangélicos Então, não parece que somos nós que somos loucos, insensatos, desprovidos de racionalidade e inteligência Concorda? Agora vamos ao Apocalipse 21, 8 Mas os covardes, os incrédulos, vejam, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos Então quer dizer que os incrédulos serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre Simplesmente porque não cremos na mensagem psicodélica que é passada através da Bíblia Que Deus amoroso é esse? Rapaz Há dois problemas aí Em primeiro lugar Porque segundo a escola de pensamento do teólogo holandês, Arminio, nós temos livre-arbítrio Ou seja, temos poder de escolha Mas não é isso que a Bíblia afirma O próprio Jesus diz em João capítulo 3, versículo 18 Que quem crê será salvo Quem não crê já está condenado Portanto, eu não posso escolher não crer Eu não posso ser um ateu Eu não tenho esse direito Eu não tenho esse livre-arbítrio Eu não tenho esse poder de escolha Porque caso eu não creia Eu serei lançado no lago que arde com fogo e enxofre Então, o livre-arbítrio é uma farsa Contudo, segundo a escola do teólogo francês João Calvino Não existe livre-arbítrio Mas Deus escolheu antes da fundação do mundo Aqueles que iria salvar Então Deus escolheu o pedrinho matador Aquele que acredita-se ser o maior serial killer do Brasil Que já matou mais de 100 pessoas Para morar eternamente com ele no céu Já eu, que nunca sequer matei uma mosca Já nasci condenado Para o inferno eterno E ele que endureceu meu coração para não crer Segundo a visão calvinista É justo isso? Quanto amor tem esse Deus, hein? Então, galera Esta é a mensagem de Deus para nós ateus Nós somos loucos, insensatos, desprovidos de inteligência, tolos E no final de tudo Nós seremos lançados no lago de fogo que arde com o enxofre Para sermos atormentados por durante toda a eternidade Se você curte este trabalho Dê um like, compartilhe, comente e inscreva-se Tamo junto Virão outros vídeos dessa série, hein? Mas assista o primeiro A mensagem bíblica aos gays Forte abraço Forte abraço Forte abraço Forte abraço Forte abraço Tchau.